O Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma nova resolução que dá o prazo de 5 anos para que as placas destinadas às vagas de estacionamento, exclusiva para os idosos, sejam aí alteradas para um novo modelo. Agora, ao invés de mostrar uma pessoa com bengala e a coluna curvada, o novo símbolo traz o desenho em pé, com a postura reta e o sinal de 60 a mais ao lado. Entenda melhor na reportagem preparada pela Tati Simon. Cadeirante representa o motorista que possui alguma deficiência. Mas e o homem com bengala? Representa o condutor que tem há mais de 60 anos de idade? A imagem de uma pessoa andando com uma das mãos nas costas e com a outra utilizando uma bengala chega a ser pejorativa. É por conta disso que o Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma nova resolução para que as placas destinadas a vagas de estacionamento, exclusivas para os idosos, sejam alteradas por um novo modelo. Agora, ao invés de mostrar uma pessoa com bengala e a coluna curvada, o novo símbolo traz um desenho em pé, com a postura reta e o sinal 60 a mais ao lado. A nossa reportagem levou o assunto aos três lagoenses da melhor idade. E olha só. Então, João Miguel tem habilitação, tem 81 anos. Quando vai pegar uma vaga para estacionar? O senhor procura a vaga do idoso, correto? Procuro. Vaga preferencial. Vou mostrar essa foto aqui para o senhor. Essa aqui é a imagem que o senhor tem que procurar. Um senhor de bengala e com a mão aqui na coluna. Essa imagem representa o senhor? Depende, né? O senhor é esse idoso? Hã? O senhor é essa pessoa que anda com a mão nas costas ali com dor de bengalinha? Quando as vacas me machucam, eu ando. Agora vai mudar a placa. Vai ser assim, uma pessoa normal, andando reta e escrito 60 a mais. O senhor acha que faz mais sentido essa placa? Faz. Por quê? É mais bonita, né? É mais bonita. Essa imagem representa o senhor as pessoas com mais de 60 anos? Não, não representa eu a minha esposa. Não tem nada a ver isso aqui com o senhor? Não, comigo não. O senhor anda normalmente, tem uma vida ativa? Isso. Precisa de bengala para as atividades? Não. Anda com a mão nas costas? Também não. Essa imagem aqui, o senhor acha que ela é até meio pejorativa para representar os idosos? Eu acho que sim, porque nem todo mundo usa... Se você tem dor nas costas, você tem que ter uma bengala? Tem dor nas costas, mas também não é todo dia para andar com a mão assim? Não tem necessidade, né? Eu acho que não tem necessidade. A bengala não está fora de constamento. Essa figura aqui, tem a ver com o senhor? Não tem não. Por enquanto não, por quê? O senhor é uma pessoa que para andar precisa de bengala, está ali com a mãozinha? Não, não estou precisando. Por enquanto, 60 anos, estou perfeito, graças a Deus. Agora, se colocasse essa figura, um boneco andando normalmente, escrito que aquela vaga é para pessoas que tenham mais de 60 anos, aí faz mais sentido? Aí já faz sentido, aí está certo, está correto. Em Três Lagoas, 5% de todas as vagas são destinadas aos idosos, as chamadas vagas preferenciais. E a resolução do CONTRAN determina que o município tem um prazo de até 5 anos para fazer as adaptações dessas placas. A nova resolução passou a vigorar em 1º de junho. Apesar do prazo de 5 anos para que a troca seja implementada, algumas cidades do Brasil já começaram a adotar o novo modelo da placa. Em Três Lagoas, segundo o coordenador de trânsito do município, Edgar Wegener, o tempo é suficiente para fazer a substituição das mais de 200 placas preferenciais dos idosos espalhadas por toda a cidade. A gente tem essa nova resolução, que ela traz um novo formato, um novo desenho para a placa indicativa para a vaga especial para idoso. E a gente tem por prazo, pela própria resolução, até 5 anos. Então essas trocas, elas são limitadas em até 5 anos. A gente vai realizando já algumas substituições, tem algumas que já estão com uma má conservação e posteriormente, alcançando o 5º ano deste prazo, aquelas que ainda restarem, a gente faz essa alteração. O coordenador do departamento de trânsito acredita que com a mudança, as placas vão continuar exercendo o papel de instruir, de manter a clareza e de levar a objetividade a este condutor, mas sobretudo, vai garantir a dignidade aos idosos. O trânsito sofre constante alteração, né? E ele vai acompanhando a evolução da sociedade, a gente observa que realmente não condiz, a gente pode até ter que há um certo tempo tivéssemos um certo estereótipo ali para poder tratar sobre o assunto, né? Mas isso realmente é algo saudável, algo mais digno, algo mais respeitoso com aquele que já tem mais de 60 anos. Obrigado.